Boa, mano. Por nada não, né? Agora é boa, hein? Nossas casinhas, hein? Ae. Focus, strength and faith. Caralho, a galera tem dormido mó cedo, mano. Nem parece que tá todo mundo aí de férias. Mas ainda tá? É, escolar sim. A galera que trabalha nem de perto. Podia ter férias de trabalho em Júlio também, né? Tá na Disney? Férias de trabalho de verão. Então, errei. Vou cair no triplex. Sério? Ah, mas não tem ninguém, relógio. Vocês vão tudo morrer, meu! Eu já tô morto, eu já tô morto. Eu sou morto por dentro. Não caiu ninguém com nós. Não tá nice. Que você não brinca com coisa séria. Beleza. Então, skater. Eu vou fazer um skater que ela não vai skater. Se não quiser cheirar pó. Que isso? Que isso, fã? Cuide do nariz bem melhor. Ou vai ficar só o pó. Tem a MP5 nova aqui no meio da praça. Sua mãe? Tentei no banco da praça. É... Do campo, quer dizer. M4, branca e planta azul. Pô, a mãe tá geladinha aqui. Pô, aí me ludibriou, hein, o Patrício. Fala que é. Falou que era a nova aqui. Vem correndo. Não é a nova essa aí, não? Não, é silenciada, pô. Trulô. Não sabia que tinha diferença, mano. Viu o copiando nele me dando mal. É, mano. Ah, é diferente, mano. Caralho, Luiz. Desculpa aí, mané. Não sabia que tinha diferença, não. Não, não é imperdoável, mano. Não tem perdão, não, mano. Tudo igual. Mas o cara vem lá do inferno. Não, é que eu não quero carregar, não. Foda. Não quer cheirar pó. Cheire pó bem melhor. Ah, é que cuidado, né? Não vai cheirar só o pó. Olha o Polo de Joys aí. Tem 264 pessoas assistindo. Ah, agora sim. Todo mundo flipa. Pô, eu tenho uma Tática Azul. Quem quer? Esse é a Prefecho aqui. Esse é a Prefecho? Eu vou deixar ela bem visível aqui pra ti. Ah, o cara faz uma torre e bota ela lá em cima. Tem a Tommy Gunnys. Tô me ligando, tô me ligando. Bati pra nova arma, tá OP? Ah, os caras estavam aí falando e tal. Eu não achei, não, mano. Porrão. Não, tá OP. Tá gostosa de o Zelda, dando pra caralho. OP é minha skill. Que é OP, OP. Ela não tava OP igual a secador roxa, né? Aí, Lugia. Peraí, 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 peraí. Pronto. Tem uma pancão perto aqui. Ah, tu não vê a indicação, né? Tá muito perto. Não, bagulhinho azul. Ah, não. Tá muito perto. Você tem Tommy Gunnys? Tenho. Tinha uma... Eu deixei uma verde lá dentro. Ah, eu também tenho aqui. Só pra esfergar a mina na tua casa. Nem, nem uso muito ela, não. Ia grupar. Pronto. Eu vou bater 999 de madeira. I'm ready. Então, vamos ver o que tá vendendo na loja lá. Podia ter um shield in, né, mano? Um super secador de cabelo. Ultra high-tech. Do tamanho da sua mãe. Da poliflops. Vamos lá na... Na trábica. Peraí que eu tô farmando o seu material. Farmando com arma. Materials. Mano, essa... Esse... Esse machado nórdico aqui... Nórdico. Esse machado nórdico aqui é... É, porque aí tá mais da hora aqui. Já sei o que você viu. É, eu gostei muito dela também, velho. É muito louco, velho. Muito louco. É muito lindo. Eu só não acho melhor, porque... Eles deveriam ter feito ele roxo e mudando de cor. Não, mas ele ficaria muito louco também, velho. Mano, já é muito louco, velho. Bem louco. Empolgante. Pô, tá bem unido o time, hein. Leite. Eu tava pensando nesse meme do Leite. Leite. Eu falei, não vou soltar ele. Não vai ficar só o pó. Ferro na boneca, pedada na vidraça. Ih, já passaram por aqui. Olha. 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 Tô procurando um sinal de vida aqui ainda. Ó, achei os caras. Tá onde? L, do outro lado do rio. Eu não tenho como trocar de longe. Já tem na casa moderna. Tem também na casa moderna. Opa, ó o tiro. Recocheteou um tirinho do meu lado aqui. Recocheteou. Sem chance de eu matar ninguém. Não vou nem tentar. Mais tiro. Quero ir pra TT. Eu não tenho arma. Eu não tenho arma. Não fica parado. Tem uns caras do outro lado do rio lá, hein. Então, vamos lá, TT, velho. Vamos lutear uns bobão lá. A sobra. Vamos lutear só o beijo dela muerte. Se não quiser cheirar, pô. Pode vir. Fala tu, meu parceiro. Aí é um presente de amigo de verdade. De true friend. Best friend. Um presente de true gamer? True gamer, true gamer. Best friend, best friend. Best. O louco, Andrius. Aí esse meme é dos outros cool, mané. Boa noite aí pra tu, mané. É burinho. Qual meme? Qual meme? Leite? É o... Não, o disco do meu canal. Beijinho na nádega direitinha, depilada. Show. É? É, é um spray. Você pra crédito, aí. Olha os caras quebraram uma árvore no S. É que era pra finalizar os vídeos. Olha, na frente do meu prédio. Indo pro prédio grande. Na rua eles estão? Tô vendo. Tô vendo. Tô rushando porque eu também tô sem. É um só na rua. Os outros ainda estão na direita. Isso. Aqui, em cima do meu prédio. Em cima do meu prédio. Tem mais aqui, ó. Vem da rua. É o carrocho. Derrubei. Deita a parada ali na rua? Deitei a da rua. Matei aqui. Foi. Boa. Deu um barulho aqui atrás, Andrius. Cuidado. Nossa, que enfim arma, mano. Nem belivo. Viu? Foi isso que eu falei pra vocês, mano. Pra gente não ficar luteando, a gente ficar luteando os bobão. Bem mais fácil. Pero na boneca, pedada na vidraça. Eu tinha ouvido um barulho atrás de nós, tá? Só pra avisar. Um barulho de explosão. Foi, foi, explosão. O cara jogou. Chacabum? M4 verde aqui. O cara que eu matei tava jogando vários chips. Explosão, chacabum. Toma conta do verão. Explosão. Vamos continuar aí. Já vai usar pro safe. Ferro na boneca, pedrada na boneca. Tudo que eu tenho eu conquistei boneca. Eu não sou boneca pra ninguém. Eu sou uma bonequinha, já fui boneca também. Ah, mano. Alguém não. Tu tomou dano na queda? É, porque na hora que eu ia passar, alguém colocou o chão. Ah, é você, cara. O chão onde eu ia pisar. Alguém tem o shieldinho? Alguém tem o shieldinho? Tem não. Tem aqui não. Sim. É, eu também. Que? Achei aqui o shieldão gordão. Ah, tá. O shieldão gordão também. Aquelizinho só pra ficar com sim. Ah, mas o shieldão gordão também. Se já que o Drizzy não quer, eu quero, Ludi. É, não. Caralho, você tá com menos aí, mano. Que partidinha meada, meu Deus. Eu sou humilde, Pati. Eu não sou esse tipo de pessoa. Que você tá acostumado a lidar. Eu tô acostumado a lidar com você. Aí, Ludi, tô chegando. Tô chegando, Ludi. Tá dentro aqui do... Do post de... Pô, eu já falei que esse machado é muito louco, mano. Bem louco. É verdade. Dá vontade de ficar farmando material pós-da-vida com essa porra, amigo. Very crazy, man. M.I.E., man. KK, M.I., man. KK, M.I., man. Meio afastead, hein, mano. É, eu tô arrochando aí, man. Eu tô procurando algo pra fazer nessa partida meada. Tá percurando? Caraca, esse aí é troll, hein. Esse aqui tá pra enganar o amiguinho. Esse daí foi troll, hein. É porque foi o jeito de eu chegar em você mais rápido. Aí eu me de um pain. Tem munição de sniper? Tem. Eu também. Você me deu pra mim. E me, 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 me deu pra mim. I'll be thankful. Awful. 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 Tinha mais pulinha ainda, ó, Chief? Ah, eu tinha, mas agora eu tô economizando mesmo. Não, eu arroguei. Dá pra umas barinhas pra mim. Você não arroguei. Ô, Luigi, vamos garantir essa montanha aqui? Vocês não vão vir com a gente mesmo, não? A gente vai garantir a montanha que vocês vão ter que vir pro safe, né? Ah, a gente tá no meio do safe, mano. A gente tá no safe, pô. Eu também, louco. Olha só, eu tô... O Patife tá usando esses mergulhos aí de doce, mano. Ah, eu não vou, Patife. Eu não esperava isso. O Shrek é verdade, mano. O problema é que aqui do lado agora da minha casa tá vendendo donuts, Funk. Ó, achei os caras, achei os caras. O louco de açúcar. Não engaja não, Funk. Espero que o cara te chegue. É, a gente tá longe aí, mano. Dá pra esperar. Me lê, meu usado. Dá pra esperar. É o meu, gente. Não dá, não dá. É muita tentação. Funk. Tentação. Toma conta do verão. Funk. Olha pro chat. Eu tô olhando, João Vitor. O Patife deve tá tretado com o Castanhari. Dá like pra ele ver. Será? Será, será? Mas tá mesmo, tá sempre tretado, mano. Será? É que não dá pra aguentar o Castanhari, velho. É muito narigudo. É muita nostalgia. Tem quatro caras ali junto, Funk. Pode deixar, mano. Eu tô... Tô falando pro Castanhari, ele começa. Ah, Nintendinho, Atari. Não, Castanhari. Tem cara naquela construção pro meu NE? Sim, senhor. É lá que tá os caras. Tô vendo um cara aqui do lado. Tinha quatro caras dentro daquela construção. Tô colante, tô colante. Um deles desculpou pra cratera. Deitei um lá. Nossa, que bala, meu amigo. Acabei de ver daqui. 195 metros. Ok, vamos colocar um jump aqui pra gente ir lá, ó. Eu vou aí? Aí, o Derryz rushou na kill. O Derryz, você tá aberto pra cratera. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Trás de gi, trás de gi. Cuidado. Tem mais um. Achou que ia construir aí, meu? Pegou ele, Potif? Peguei, valeu. Caraca, vou louco de C4. Vai me finalizar. Cadê o Ludi? Cadê o Ludi? Cadê o Ludi? É que eu tô, que eu tô. Tá escalando, tá escalando. Embaixo de você, Derryz. Ah, vai me finalizar aqui. Acho que... A gente tá no Ludi. Linda, nunca duvidei. Aquela salva, a vida acabou na minha vida. Ah, era eu, era eu. Não, não, não. Era nós, era nós. Era nós. Eu tava valendo o tiro pra tentar salvar o Ludi. O Ludi, já era. Deixa eu trocar essa trauma horrorosa no jeito. Meu Deus, tem mais. Pô, você quer dropar esse kit aí, Frenk? Você que tá full? Full dito? Full dito? Eu dropo sim. Pode deixar. Obrigado. É só pegar salva, aí eu tô rodando, meu. Aí, aí... Ludi, Ludi, Ludi Guero. O que você disse? Mano, eu fico muito perdido sem double pump, velho. Acabou a bala. Eu dei a pumpada no maluco, deitei o outro com as balas da SMG. E aí não sabia mais o que fazer, velho. Eu não sabia que, não sei que arma puxar. Ah, mano, é um tiro com a 12 e já puxar qualquer... Ai, tem cara aqui embaixo. Então, mas da SMG tem muito a falta de bala, velho. Tá morto. Tava sozinho. Foi só um sustinho. Foi. A flora que dava pra levar, sei lá, quatro caras com as duas balas. Tô vendo, tô vendo. SE. Pô, eu tô pegando cogumelos, gente. Não tá na hora de tretar. Baby, baby, baby. Eu não, tô pegando cogumelos. Aqui embaixo tem muito cogumelo, né? Tô indo na direção desses caras, mano. Caralho, vocês tão meeees, vocês tão mal longe, velho. Tão, mano. Pai de ficar inventando moda aí. Caralho, sai da frente, mensagem. Vocês tão escutando de mim, eu devo tá cheirando mal. Fala pro seu que cê tá cheirando. Eles tão trocando aqui, hein. Não fala, que vai dar merda isso aí. Ninguém viu, né, pessoal? Eu vi. Mas eu vou pedir que não vê. Ô, Delice, tô com um shield aqui. Não gruda na porra do bagulho quando ele é torto, mano. Mano, é hora da gente chegar nesses caras aqui, mano. Eles tão fudidos agora. Paguei meu débito. O que significa que cê tá fudido? Ô, Fank, você sabe que cê tá sozinha de novo, né? Sim, mas é... Eu quero ser alguém na vida. Na vida? Na vida. Na vida. Indevida. Mano, tá todo mundo fudido de... De que são, né, velho? É, essa hora da noite. Uma baita vontade de dar o rabo. Eu não. Atrás de mim, atrás de mim. Então, a gente veio. Ih, pior que... Cima do morro. Vai, Fank, recuo sem medo. Recuo sem medo, a gente... Não, não, não. Eu tô botando pro Dresden. Ah, então. Por isso mesmo. Ih, pior que o cara aqui tá te tacando loucamente, Fank. Tá aqui, ó. Tá aqui, ele vai subir, ó. Tá, por aí ainda bateu pra ti. Ele te mandou, deixa ele. Pra ele buscar. Esse aqui deitou. Tem um vindo, tem um vindo aqui. Boa. Acabou? Não, tem mais. Ele tá aqui, mano. Nice, Fank. Agora acabou. Não, ele não subiu, não. Tamo voltando, tamo voltando. Tem mais cara aqui. Se tiver shieldinho, pega, porque todo mundo precisa. Tem uma escar dourada aqui, Fank. Escar dourada, Fank. Tem uma... Tá aqui, tá aqui em cima, Dresden. O joguete teve fechado, mas vamos lá. Tô levando pros moleque, a escar dourada. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tamo chegando, queridos. Ai, a gente acabou uma bala. A Benocro foi tirando nele. Derruba essa porra. Ele tá no topo do morro, mano. Não tem se valer a pena ir nele, não, Ludi. Dá pra derrubar essa parada aí, não? Eu dei tiro pra caralho. Nossa, Ludi, esconde, esconde, Ludi, esconde, Ludi. Eu vou me esconder, mas ele vai dropar, eu acho. Ah, Deus, lascou. Nossa, o cara me deu uma rajada só, velho. Eu derrubei ele, matei. Matou aqui em cima? Sim, sim, sim. Matou aqui em cima. Eu vou curar o... Eu sei que eu tô de salva-vida, mas porra, mano. Eu vou dropar um kit pra ti. Faz seu trabalho e para de reclamar, mané. Caralho, também é uma rajada só, velho. Fica vi isso. Obrigado aí, Derrubaic. Ô, no. Larguei. Valeu, mano. Ó, funk, se quiser essa aí, ó. Opa. Eu larguei uma escada de uva aqui, pra quem quiser. Eu levo. Eu levo esse cara, piscar. É nóis e mais quatro, tá? Caraca, mas aí é um matemático. Viu? Curtiu essa? Porra, eu curti. Eu não esperava aparecer, não. Aí você me sumiu. Como é que é o... Quem é que é aquele que fala... Não. Quem é que é aquele youtuber que fala, tipo... Ted. É seis e mais um, então é sete. Bagulho assim. Esse não, mano. Quem é que fala assim, mano? Não lembro agora, velho. O pai erra todas as contas, quando é pra jogar essa porra aqui. O pai fugiu da escola, tá ligado, né, mano? Tem dezesseis vivos. A gente tá em quatro. Então, tem vinte e três. Vinte e dois. Tô falando. Aqui? Ô, Lud. Deixa que essa aí, ó. Porra. Aí, a humildade bateu lá no teto e voltou. Ah, aqui a gente é desse cara... Quicou, né? Quicou lá em cima, tá? Alguém olha pra salt, mas não sai de salt. Eu vou olhar pra cá até. A gente tá na torre do Senhor dos Anéis aqui, hein, mano. Ai, que nerd. Ó, os cara pegando bagulhinho a essa altura, mano. Ó, já vi. Ele, ele, ele. Atrás das pedras lá, correndo. Eita, ele. Eita, tá lá, tomando, tomando. Tô falando da cidade, da cidade. Tô falando de outra direção, hein. Foi da cidade. É, aquele cara lá tá sozinho, aquele cara lá tá sozinho. E aí, campeão. Uou, uou. Mano, eu não consigo, eu não consigo atratar demais não, velho. Tô dando tiro em mim, hein. Deitei, deitei no SE, que tava tirando em você. Tá, vai ficar dentro do gás. Tem como reviver de novo. Meu amigo, quase me matei. Embaixo de mim, aqui na construção. Mano, tá indo aí viver o cara. Vamos lá, vamos lá. Tô indo, tô indo, tô ruxando, tô ruxando. Tá aqui no L, no L, SE, SE. Olha que perigo. Olha que perigo, olha que perigo, olha que perigo. Ai, eu vou. Tá aqui na minha frente, lá no cara. Foi mais um ali. Ah, o cara tá aqui. Olha o cara aí, tá viadão, Gris. Ih, os caras não param de ganhar, né, velho. Nossa, essa recarregaria de campeonato foi bonita, valeu aí, mano. E você achou um filho, um claquete? Os caras não param de ganhar, velho. O que que tá acontecendo? Não aguento mais. É só win. Tô louco, tô louco. Tô profissional demais.